É, meu povo, tá achando que a vida é mole? Como digo o ditado, rapadura é doce, mas não é mole não. Hoje eu acordei, 5 horas da manhã, eu saí de casa às 5 e meia, pra começar a trabalhar. Ixi, são 9 horas da noite, eu acabei de chegar em casa, eu tô cansada. Minha cabeça tá um farnizinho, assim, lá no juízo. E essa é a vida, sabia? Porque a vida não é fácil. A vida não é fácil. E tem gente que às vezes acha, pelo fato da gente estar aqui em Portugal, de que tá linda, rica e maravilhosa e que as pessoas querem vir. E existe uma responsabilidade muito grande. Eu tô fazendo esse vídeo só porque eu acabei de abrir aqui meu TikTok, e eu vi um rapaz falando assim, ah, eu tenho 10 meses aqui e já comprei um carro. Carrão novo, tá, beleza. Eu, com 8 meses que eu tava, eu também comprei um carro. Mas eu comprei um carro de 750 euros. Era o carro que eu podia comprar. Cada um tem uma condição. Às vezes a pessoa sai do Brasil e ela já vem de lá muito bem preparada. A gente não sabe a vida que a pessoa tinha, né? Tem pessoas que vem de lá e vem com dinheiro muito bom pra viver e realmente chegar aqui e comprar um carro. Mas tem pessoas que na hora que recebe a documentação, vai lá e se endivida por 6 anos com parcelas pela metade do salário que vai ganhar. E quem tá do outro lado se ilude acreditando assim, ei, eu vou pra lá porque o negócio é bom, a gente vai trabalhar e vai ficar rico. Só que não é assim, a realidade não é essa. Fazer igual a massa sensitiva. Para de ser doida! Achar que é uma coisa e é outra. Gente, a gente consegue as coisas. Você precisa trabalhar, mas você precisa trabalhar muito. Até a junta do dedo da sua mão doerem. Você precisa trabalhar demais. Você precisa trabalhar em dois empregos. Sair do emprego é igual o Júlio, os pais do Cris. Você precisa trabalhar. Você vai conseguir suas coisas, vai. Eu troquei de carro, hoje eu tenho um carro que é dos meus sonhos. Eu comprei um relógio. Eu comprei meu iPhone, que eu tinha perdido o meu na praia. Eu já viajei pra fora. Eu já fui pra Paris. Eu já fui pra outros países. Mas eu tive que trabalhar demais. E esses olhinhos aqui que hoje eles estão cansados, Eles já desceram lágrimas demais. Aqui já chorou, menino. Chorei, largado. Aqui já chorou. Esses pezinhos aqui, meu abençoado por Deus, Que são feios virados no trem. Esses pés já latejaram de um tanto cansada, querendo sentar. Esses ouvidinhos aqui, ó. Já escutou tanta coisa feia. Eu já escutei tanta ofensa. Só que eu nunca desisti. E essa minha boquinha aqui que fala e que tudo, Sempre teve com sorriso nela. Só que a minha cabeça sempre teve blindada em Deus. E com muita fé. Então eu digo pra vocês, Eu tô cansada. Só que eu continuo trabalhando, sabe por quê? Porque eu tenho muitos sonhos pra realizar. E um deles é bem simples. Eu quero conhecer o mundo. Pra mim é simples. Porque eu vou conhecer. São 196 países. Eu já conheço seis. Só falta 190. Só. Já não falta 196. Então eu digo pra vocês. Cara, luta pelo que vocês querem. Vão atrás. Luta. Acredita e tenha fé. Não joga sua bomba na mão de Deus e fala. Ai meu Deus. Me abençoa. Que meu sonho é esse. Não. Deus vai te ajudar. Mas. Te levanta. Levanta e anda. Deus é o primeiro passo. Você trabalha aqui na terra. E Deus trabalha lá no céu. E no momento certinho. Que ele achar que você merece. E que você está preparado. Pra receber a bênção. Deus vai te abençoar. Eu acho que eu precisava falar isso pra vocês. Porque eu tenho certeza que alguém. Precisa ouvir isso. Ó. Beijo que agora eu vou banhar. E tirar a caatinga. E a urucubaca que está aqui em mim. E esse cansaço. Tchauzinho.